Como fazer sabonete de cenoura em casa, para revitalizar a pele envelhecida? Antes de começarmos com o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, e clicar no sininho ao lado, para receber as notificações de vídeos novos, dessa forma você receberá todas as novidades sempre. Que tal aprender a fazer um sabão caseiro para todo tipo de pele? As vantagens são tantas, que vale a pena compartilhar. Se você tem sensibilidade aos produtos industrializados, pode descansar na certeza, de que a receita deste vídeo é totalmente natural, e sem efeitos colaterais. Além de hidratar, o sabão caseiro de cenoura limpa a pele das impurezas, deixando-a mais bonita e saudável. Ele pode ser usado para remover maquiagem, ou para lavar o rosto antes de passar algum cosmético. Devido às propriedades antioxidantes, este sabão caseiro é ideal para o banho diário de todo o corpo. Para começar, você precisará de moldes de silicone, com a forma que você quiser. Outra exigência é que o recipiente a ser trabalhado seja de vidro, e os utensílios para mexer devem ser de madeira. Os ingredientes são 500 gramas de glicerina, 400 ml de azeite extra virgem, 300 ml de óleo de coco, 100 gramas de purê de cenoura. Cozinhe as cenouras, e depois amaste bem, 200 ml da água, em que foram cozinhadas as cenouras, 1 colher de sopa de mel puro, 10 gotas de óleo essencial de sementes de cenoura, que é opcional e vende-se em lojas de produtos naturais na internet. Como se faz a receita? Corte a glicerina em pedaços, coloque num recipiente de vidro, próprio para aguentar altas temperaturas e leve, para aquecer no banho-maria até derreter completamente. Numa tigela, adicione o purê de cenoura, juntamente com a água do cozimento. Misture bem até formar uma pasta. Em seguida, misture todos os ingredientes. Coloque a preparação nos moldes, e deixe secar por pelo menos 24 horas. Uma vez que já estiver bem consistente, é só tirar da forma. Enrole cada sabão de cenoura com papel morno e armazene em um local seco. O acompanhamento de um profissional da área de saúde, é fundamental para uma boa saúde. As informações e sugestões contidas neste vídeo têm caráter meramente informativo, não devendo ser utilizado como substituto de diagnóstico ou diagnóstico médico sem antes consultar um profissional de saúde, médicos, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física e outros especialistas. Remédios naturais também têm efeitos colaterais, já que agem de formas diferentes em cada organismo, por isso antes de usar qualquer tratamento alternativo consulte sempre seu médico. Se você gostou do vídeo, curta, deixando o seu gosto, comente, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.